Opa, meu amigo, e aí? Será que o Bitcoin parou de cair? Chegou ali nos 44 mil dólares e já deu o ponto de virada, o ponto de retorno? Muita gente que está muito comprado, muita gente comprou lá no topo mais de 300 mil reais, estava aí chorando ou nervoso. Mas você que me segue, você que assiste os meus vídeos, não ficou nervoso na queda do Bitcoin. Em todo vídeo, a gente informa para você o quão volátil é esse mercado. O Bitcoin iniciou uma sequência de quedas que pode ir até 42, pode ir até 38 mil dólares. Eu sou o Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Então você vê aqui comigo no gráfico diário, o Bitcoin chegou aqui até os 43 mil e 500 dólares. Ele chegou a fazer uma pernada aqui na sombrinha do gráfico em cerca de 42 mil dólares. Respeitou e está voltando. Está voltando quanto? Vamos medir essa barrinha aqui. Vamos medir. Já está voltando mais de 3% dentro do dia. O gráfico diário do Bitcoin, ele começa às 9 da noite, porque é um gráfico internacional. No gráfico semanal, ainda é bem complicado. Você vai encontrar ele abaixo das 9 semanas. Você vai encontrar ele abaixo da média diária, da média semanal, da média de 8 períodos e da média de 9 períodos. Então, ainda está complicado. Pode ser aquele respiro para cair mais? Pode. Pode muito bem ser um respirozinho para cair mais. Mas abaixo dos 40, acho bem difícil, uma vez que vai ter muita gente ali com o dedo coçando para comprar, com ordens de compra já postas ali. Beleza? Você também tem que saber que tem muito institucional comprando. Vamos ver a Ada Cardano? Porque a Ada estava nos dando muita alegria até esses dias. Vamos ver como que está a Ada. Olha lá, a Ada fez um topo duplo ali nos 2,30. Veio aqui até 2,3 em dólar e já está subindo um pouquinho. Vamos ver a Ada em reais. Ada BRL. Olha lá, em reais ela chegou a cair a 10,80. Está chegando aqui nos 11 reais. Vamos ver o Ethereum? Ethereum da massa, o Ethereum que vem bombando há muitos dias. Por enquanto, está fazendo um fundo duplo em 3,290. Está aqui 3,300, por ali. O Ethereum também está abaixo da média de 8, está abaixo da média de 9. Mas a gente acredita muito no Ethereum, uma força muito grande no Ethereum e em todo o ecossistema de FAI que está dentro do Ethereum. E é um assunto de grande interesse nosso aqui. A gente vai falar muito sobre DeFi, sobre finanças descentralizadas, sobre corretoras descentralizadas, sobre todo o ecossistema que está em torno do Ethereum e todo o ecossistema que está em torno da Cardano. Então vem muita coisa boa por aí. Beleza? Então, meus amigos, você vai na tranquilidade. Se você chegou ali, você já está pronto para recomprar, para começar a comprar de novo, beleza? Não se desespere. Você compra criptomoedas? Não compre criptomoedas se você está pensando em 20 dias, um mês. Compre criptomoedas pensando em 3, 5 anos. Mas, pelo menos, você vai se dar muito bem. Esse vídeo vai estar aqui no YouTube para você lembrar depois que a gente tem falado muito isso. Que o mercado é volátil. Que o mercado é arriscado. Que é muito mais volátil do que a Bolsa de Valores. Que é muito mais arriscado do que a Bolsa de Valores. A gente tem dito sempre isso para você. Mas também a gente tem dito que ele tem grandes oportunidades. Vamos ver como que está o CoinMarketCap nesse momento. Em reais, o Bitcoin recuperando um pouquinho no dia. Mas em dólar, vamos ver em dólar. Em dólar americano. Também se recuperando um pouquinho ali, 45 mil. Colocando a tela aqui para você do CoinMarketCap. O que o Bitcoin perdeu de valor de mercado nessa queda foi uma barbaridade de mais de 200 bilhões de dólares. Além de ter perdido um pouquinho de dominância lá em cima. O Ethereum também perdeu um pouquinho de dominância. Você tem aí shitcoins, moedas estranhas subindo. Várias moedas fazendo um movimento muito estranho. Mas a gente não dá para dizer que a queda acabou. Tá certo? Mas tudo indica que esses 43 mil dólares ali seguraram. E a turma já entrou comprando de novo para empurrar o Bitcoin para cima. Ainda é um período de muita incerteza. Vai comprar? Compra pequeno. Vai tomando posição aos poucos. Vai fazendo aí a sua média, o seu preço médio. A gente acredita muito nas criptomoedas para o futuro. Beleza? Aquele abraço. E até o próximo vídeo.